Ah! 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 Parabéns, meu filho! Que Jesus te proteja, te abençoe sempre! Estamos com saudade, viu? Ahhh! Eita, parabéns pra meu pivete, eita, que foi nessa data querida, muitas felicidades. Não se sai, não foi legal não, vaza tudo mal, feliz aniversário, meu irmão, você, você, meu amigo, porra, você, meu amigo, aqui ó, aqui ó, seu mano não teve dinheiro pra comprar bolo não, mas eu pra comprar cerveja eu tenho, a primeira do dia, pra rebater. Eu até tomaria, meu parceiro, mas o seu brother tá ressagueado Eu quero vomitar, eu tô enjoado, meu Rapaz, 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 eu falei com você, rapaz Eu falei com você que não era pra você beber, rapaz, você tomou caiminha Você tomou cerveja, você tomou pitú Rapaz, você ficou tão bêbado que você ia dar o boiote pra negueba Eu que não deixei Eu ia dar o... Você tá ligado que você ia ficar na cadeira de rodas, não foi? Na negueba ia mover Luiz Grama, vem eu pegar a pauta e você acabou com tudo lá, Pivete E você, você lembra que você pegou ela? Pivete, você, você pegou o Bru, Pivete Mentira Pegou Bru Ai, valeu a pena porque eu peguei Bru, não é? Foi Bru, a bruxa Aquela bruxa que ninguém quer, é? E outra Você, essa, eu não tô mal dormindo porque esse irmãozinho aqui, ó, tava lá Você me deve Você me deve que eu livrei você do perigo E essa merda me deu uma ressaca das gramas Eita, poxa Eu tô com muita dor de cabeça, eu não lembro de nada, eu tô com amnésia Eu não sei o que aconteceu ontem, não Vem cá aqui no coitinho, né? Não, aí, eles só sei que eu preciso tomar um ar, Pivete Aproveita o aniversário E posta a foto no Instagram pra galera dar parabéns Hoje é sexta-feira, Pivete Já me comei áudio, velho Porra, porra, que porra é essa, vizinho? Opa, vizinho, desculpa, foi mal, velho Eu nem te vi aí, vizinho Foi mal, o desgrama que você fez me melou todo merda Peraí, 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 né, vizinho Aham, você melando minha varanda toda Olha o maçal que você fez aqui na minha varanda, miséria Vizinho, eu não tô melando não, vizinho Eu tô amavando essa porcaria que tá toda suja Ah, vou pôr vergonha, nem banho você gosta de tomar, sou imundo Aí você tá me chamando de Raul Rocha Peraí, 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 peraí Ahé, 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 né? Eu vou chamar meu irmão pra você ver Meu irmão, meu irmão Vem cá Quem foi que bateu no meu irmão? Ah, no corno do seu irmão, quem bateu foi eu Ah, rapaz, foi você, foi? Foi, eu bati mesmo Ah, não, você é doido, eu acho que pode Fiquei certinho assim É porque seu irmão é um saco de pancada É um zé ruela É isso mesmo, fazer o que, né? Mas é irmão, fazer o que, né, velho Ô, meu irmão, foi ele aqui, foi? Ah, esse cara pra lá, rapaz Aפorra Bora, vagabundo, mano na cabeça Você tá defendo em mim, você chegou Peraí, peraí, peraí Você tá presso Mou na cabeça aqui Eu sou palhaço, isso. Eu sou palhaço NÃO, VESA POLÍCIA E o cara ali tá ali, olha O vagabundo ladrão Ele me bateu corresponde sobre o que te bateu Aquece pode Você me apa Jaime Divine Senão é mais ainda Peraía porra Pющê Eu vou perguntar só uma vez, olha na cara que vaga Vou perguntar só uma vez Cadê a maconha seu vagabundo descarado? Sá sincero cagudo Eu não sou não, eu não uso drogas não Eu só bebo coca cola e só fica bom Você faz o que da vida cidadão? Pode pegar o cocotinha, fala ai Zóia Fina Ô Matheus, fala ai, eu sou ajudante de pedreira Ah, ele é ajudante de pedreira Desde criança Então você fuma pedra né? Não, não Pera ai, pô Não filmando ai, pô Não, pera ai, pera ai, pera ai Assim também não, viu? Eu sou um cidadão de bem, certo? Não é porque você tá ali na favela que você pode fazer o que vocês quiserem Eu pago minhas contas, pago minha água, pago minha luz Eu não tenho gato, nenhum cativo Minha família toda é direito, certo? E tá na constituição assim ó Eu tenho direito de ir e vir a hora que eu quiser Constituição é constituição e acabou Realmente, assim como minha mão tem direito de ir e vir sua cara Eu não lembro que eu tenho que fazer a hora que eu quiser Vai na constituição, porra Vete o pé, vete o pé porra, vana Vai na constituição Pera ai, pô Nem percebeu, é uma faca riu Trapendo que tem Yeah Brutas Meu parceiro, o sarai Marquinhos Pichai E ai meu parceiro, por que você tá assim todo acabado, meu irmão? Os policiais me deram um carro de pau, filho velho Rapaz, você não cansa de cair no pau, meu irmão Calma, calma Você vai cair no pau aqui Eu tô falando murro que ele deu Porrada Com a boca cheia de água Que tomou murro de policia Dê a cabeça Não disfarce não É o que? Tira a porra do meu boné da cabeça Na hora de pedir você soube, bora Tenha piedade, cara Eu tô com dor Com a briga dos vizinhos você me cobrando, meu irmão Tira o boné, por favor Você não, velho Rapaz, quando eu fico todo feio sem o boné Vai larga só o cabelo não, velho Você que tá todo feio, rapaz, você tá todo acabado Você pode observar aí, ó Tá tendo crise de chicugunha e você não pega nem chicugunha Você não pega dente, você não dá nem aquelas dor de barriga Que fica 15 dias sem poder sair de cara do fedor da desgrama Você, parceiro, o cabelo É o pau, é o pau, é o pau, é o ferro, rapaz Quem é aquela morena gostosa da desgrama, meu irmão? Ali é MCTAM, rapaz Rapaz, essa mulher canta um funk da desgrama Que deriva-se de tamarindo Inclusive ela lançou o CD agora Aboa 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 Ou E Existe Isso Aboa 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 Eu quero essa mulher, irmão. Não, faz sério. Peraí, 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 peraí. Você não tá pegando nem doença. Vai pegar um mulherão desse e tá viajando a cabeça. Você quer apostar comigo? Você quer apostar, quer apostar o quê? Eu aposto o boné. O boné já é meu, parceiro. Não, peraí, peraí, peraí. Vamos fazer assim, vamos apostar o caneco. Se você pegar ela, você me dá o caneco. Agora, se você perder, você me dá o caneco também. Eu aposto. Eu aposto. Vai lá. Se namorar comigo, pode saber, não falta rango. Se namorar comigo, te dou açaí, pastel de frango. Se namorar comigo, é você que sai ganhando. Sabe por quê? Sabe por quê? Sou pobre, mas tenho comida em casa. Sou pobre, mas tenho comida em casa. Viu, mãe? Sou pobre, mas tenho comida em casa. Sou pobre, mas tenho comida em casa. Lasanha e feijoada, coxinha empada. Sou pobre, mas tenho comida em casa. Já falei. Sou pobre, mas tenho comida em casa. Tira um onda. Sou pobre, mas tenho comida em casa. Quer ser minha namorada, quer ser minha namorada Quer ser minha namorada, minha namorada Quer ser minha namorada, quer ser minha namorada Vai ser minha namorada, te dou uma garrada E aí gostosa, você quer namorar comigo, hein? Dá um beijinho no papai aqui Sai! Você tá louco? Continua aqui no canal do Oxi que Viaje Não perca se inscrevendo no canal e ativando o sininho Oxi que Viaje